Parque, Parque, é gostoso, hein? Parque ecológico. Parque ecológico, muito bem. Tem alguma foto aí que parece um parque? Aqui, aqui, aqui. Será que é isso que eu tenho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, não sabe. Vamos lá. Próxima dica. Como a Cádiz, tem parques ecológicos, praças do mundo. Um lugar pra gente poder visitar, sentir um lazer, ter um contato pela natureza. E dentro desses parques, dessas praças, né, do zoológico, a gente pode ir andando por qualquer lugar? Não, não. Quando a gente entra nesses lugares, né, tem algumas indicações, algumas regrinhas que a gente tem que seguir, não tem? Não, não. A gente pode entrar lá no meio da mata e fazer um caminho próprio? Não. Não, senão a gente tá contribuindo pra destruir a natureza, não é? Se cada um quiser fazer um caminho no meio da mata, imagina quantos caminhos vão ter. Então, nesses parques, geralmente tem os caminhos... Como é que é o nome desses caminhos que criam no parque? Trilha, trilha, trilha. Trilha, né? Então tem alguma coisa aí, imagem de vocês? Sim! Que parece que um parque tem uma trilha? Sim! Deixa eu ver, então, se é esse daqui, é esse por acaso? Sim! 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 Obrigado.